Como vocês viram nas aulas anteriores, nós já geramos o memorial e também as cartas de anuência dos confrontantes. Além do memorial das cartas de anuência, é muito comum vocês fazerem requerimento de retificação, laudo de navegabilidade, outras declarações, notificações, laudo técnico. Então, no métrica topo, além do memorial, além da carta de anuência, você pode criar outros documentos e já deixar padrão dentro do sistema para você somente gerar essas peças técnicas. Aqui nós vamos utilizar como exemplo o cartório de Casa Branca. Então, nós temos o requerimento de retificação, requerimento de laudo, de navegabilidade. Então, aqui nós temos o córrego. Então, nós temos que comprovar para o cartório, para o registro de imóveis, que esse córrego não é navegável. Então, nós fizemos levantamento no eixo e nós vamos solicitar a confrontação, a carta de anuência do confrontante da margem oposta. E, para isso, aqui na nossa região, eles pedem o laudo de navegabilidade. Então, para isso, nós temos que também gerar esses documentos. Então, cada região, cada comarca tem o seu padrão. Aqui nós vamos utilizar como exemplo, que nós pegamos a documentação de acordo com o cartório de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, mas vocês podem pegar de acordo com a sua região. Ou, então, editar esses modelos existentes dentro do métrica topo. Daí fica a critério de vocês. Então, aqui na aba topografia, vamos voltar lá na ferramenta do memorial. Vocês vão ver que na ferramenta do memorial tem várias ferramentas inclusas dentro do memorial, onde é gerado todas essas peças técnicas. Então, aqui, topografia, memorial, configura as georreferências, ok. E nós fizemos o memorial pela tabela. Então, nós vamos ter que sempre voltar na tabela. Aqui, ele já fala que possui o memorial preenchido, se eu quero editá-lo. Sim. Pessoal, eu não preciso voltar toda vez no memorial. Posso gerar todos de uma mesma vez. Aqui, como eu estou segmentando em aulas, toda hora eu estou voltando na ferramenta do memorial. Mas, se vocês já estiverem no processo na ferramenta do memorial, vocês já podem gerar todas as peças técnicas, tudo de uma vez só. Não precisa sair e voltar. É só configurar as informações dos vértices, os divisas e confrontantes, o banco de dados, que vocês vão ter todos esses documentos automaticamente. Para gerar o requerimento de retificação, o laudo de navegabilidade, e também outros laudos que você tem já padronizados no métrica topo, e que vocês podem editar de acordo com a comarca que vocês estão trabalhando, vocês vão vir aqui em documentos. Aqui em documentos, nós temos outros tipos. Eu vou vir aqui em retificação diária, requerimento de retificação. Aqui, olha, nós podemos vir aqui nesse requerimento de certificação, mas no nosso caso não é certificação. Mais, nós temos os três pontinhos. Aqui nos três pontinhos, vocês estão vendo que tem uma lista com tipos de documentos, escolhendo o modelo de carta de anuência. Nosso caso não é anuência, é outros documentos, mas estão todos na mesma pasta. E aqui nós queremos o requerimento de retificação diária. Então, vocês estão vendo que tem outros requerimentos também, olha, concordância, declaração de responsabilidade de aumento diária. Vamos supor que na matrícula tem uma área e agora está dando uma outra área, vocês também têm essa declaração de responsabilidade de aumento diária. Tem um exemplo aqui também, que vocês podem editar. Vamos supor que eu quero gerar primeiro o de retificação diária. Seleciono ele e clico em abrir. Como eu falei, esse modelo está padrão de acordo com a comarca de Casa Branca. Mas aqui, olha, vocês estão vendo o editor de modelos? Vocês podem abrir aqui o modelo e editar essa configuração. Aqui nós podemos editar e salvar um novo modelo. Para isso, pessoal, nós temos vídeo-aula, tutorial, mostrando como fazer toda essa personalização. Então, você pode vir aqui e criar o seu modelo para atender a sua comarca. Aqui tem como inserir campos, com todos os códigos de acordo com o que está no banco de dados. E aqui você escreve as informações de acordo com o que você deseja e salva o arquivo do Word. Com esse arquivo e com esses códigos, ele já atualiza as informações de acordo com o que está preenchido no banco de dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então, já está o modelo aqui, salvo da declaração de concordância de retificação, aqui de acordo com a comarca de Casa Branca. Então, eu vou fechar aqui o editor. E para gerar, é só selecionar o requerimento e o modelo de documento e clicar em gerar. E aqui vocês têm como verificar o requerimento de retificação. Então, eu venho aqui, salvar. Tudo isso, vocês podem depois editar lá no Word, se precisar colocar algum logotipo diferente, marca d'água. Então, aqui, requerimento de retificação. Salvo. Fecho. Vamos supor que eu quero também o requerimento de laudo de navegabilidade. Então, eu venho aqui, declaração de rio ou córrego não navegável. Abrir. Aqui, eu posso também, editor de modelo, posso vir aqui, configurar, verificar as informações. Fecho. E clico em gerar. Por isso que eu falei para vocês que nem precisa mudar o tipo. Então, aqui, ele já gerou de acordo com a região. Com todos os proprietários, porque a gente precisa de todos os proprietários assinando. Aqui também as outras informações. Salvo. Então, esse aqui é o laudo de navegabilidade. Salvo. Fecho. Vocês viram que é importante ter um modelo já salvo aqui no métrica topo? Então, vocês já criando esses modelos, na hora de gerar os documentos, tanto na aba topografia, quanto na aba já o INCRA, vocês vão ver que é um clique para gerar os documentos. É muito prático. Trabalhando com o banco de dados e definindo os modelos, padronizando tudo aqui no métrica topo, vocês estão vendo que é só gerar os documentos. Como eu falei para vocês, posso vir aqui também e escolher, declaração de responsabilidade de aumento de área. Tem cartório que solicita. Então, se a área estava com uma, vamos supor, uma metragem, agora com a retificação está tendo esse aumento, ou dependendo da diminuição, tem uma alteração na metragem da área, tenho que fazer essa declaração de responsabilidade. Falando que eu estou de acordo com o meu levantamento, está tudo certo, está tudo correto com as informações que eu estou apresentando no registro de imóveis. Isso, pessoal, é para qualquer tipo de retificação. Aqui na nossa região, eles pedem. Então, seleciono e clico em abrir. Aqui, posso ver também, olha. Declaro que foi feito tudo, não teve nenhum problema. Eu estou assinando como responsável. Então, vamos supor, dependendo do cartório, ele tem o seu padrão. Aqui nós utilizamos os modelos de Casa Branca, mas vocês podem pegar e editar de acordo com a região que vocês estão trabalhando. Então, aqui eu vou fechar, olha, e vou clicar aqui, olha, gerar. E como eu falei para vocês, vocês podem editar todas as informações. Vocês podem configurar esses modelos. E sempre o salvamento desses dados é em DOC, no Word. Então, vocês podem vir aqui e fazer as alterações. Então, isso aqui é a declaração de aumento de área. Então, vocês estão vendo? Estou gerando todos os documentos. Então, se vocês tiveram o checklist de todos os documentos de acordo com o cartório, é só vocês irem aqui no Métrica Topo e criar esses modelos, deixar eles personalizados. Como vocês estão vendo, é muito prático gerar todos eles. Tanto na aba Topografia quanto na aba GeoIncra, pessoal, é o mesmo procedimento. Então, como vocês viram naquela aula de diferença entre as abas, é o mesmo procedimento, só se tivesse multidistanciária e que vão ser diferentes. Mas o restante, as informações da retificação, é a mesma. São os mesmos documentos que a gente tem que entregar no cartório para as duas situações. Então, salvei, fechei, olha. E como vocês viram, tem outros documentos também. Aqui nós temos vários, tabular, declaração de respeito de limites, tem vários exemplos. Aqui também tem requerimento de certificação. Se vocês desejarem, vocês podem alterar também. Então, aqui nós geramos de acordo com a nossa região, de acordo com a nossa comarca. Tá certo? Então, posso sair aqui da ferramenta e também sair do memorial. Depois, vocês podem abrir os documentos gerados aqui no Métrica Topo, no Word. Se precisar fazer alguma alteração, fique à vontade. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.